É, eu fui taxado, mas eu queria dizer pra vocês que essa encomenda aqui veio por BR Express. Aquele frete que eu sempre recomendo pra quem vem falar comigo. E cara, eu só queria dizer que esse smartphone chegou em 12 dias úteis. Isso mesmo, foi o produto que veio da China que chegou mais rápido pra mim da história. Então sim, eu recomendo você pedir seus pedidos aí por BR Express. Beleza? Mas, vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu tô aqui em mãos com um dos smartphones que eu mais queria abrir, que eu queria mais testar, porque ele é um smartphone diferente, né? O que é que ele tem de diferente? O seu software. Faz tempo que eu trago smartphones diferentes no seu hardware, que são bonitos, que são não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Mas esse aqui não. Esse aqui é diferente em seu software, porque ele é um Xiaomi, ou seja, todo mundo espera que ele viesse com a MIUI, mas não. Ele vem com o Android One, isso mesmo, aquele Android puro, aquele Android que tem algumas features legais, da parceria da Xiaomi com a Google. Aqui você tem um Android limpo, e aqui você tem um Android mais recente da atualidade. Ele é como se fosse um Pixel mais barato, né? Muito mais barato. Então aqui a gente tem um Android 7.1.2 de fábrica, a gente tem 64GB, 4GB de RAM, e tem também o Snapdragon 625, que é um processador muito legal, sempre recomendo pra vocês, porque sim, é um daqueles que valem muito a pena. E já tem mosquito, caramba mosquito. Acho que eles esperam assim, aí eles se juntam. Pera aí, deixa o vídeo começar a ser gravado, eu vou juntar com vocês aqui, a gente já tá com... Eu queria que vocês vissem, eu espero que vocês tenham visto. Ele quase entrou na minha boca de novo. Enfim, então vamos lá. Estamos aqui com a caixinha dele, deixa eu colocar isso aqui já, junto da nossa outra caixinha. Será que vai entrar aqui? Acho que não. É difícil, é difícil. Ai meu Deus, olha, entrou. Beleza. Então, temos aqui o nosso Mi A1, no caso o meu é a versão Black, e cara, a primeira impressão é que ele é lindão, tá? Eu nunca peguei nenhum smartphone da Xiaomi preto, e realmente esse aqui é bem bonito. Eu vi só o do meu cunhado, né, que ele tem um Redmi Note 4X preto, e cara, é lindão demais, muito bonito mesmo, mas eu ainda acho que o Gold, né, o dourado, é mais bonito ainda. Então aqui a gente, na traseira, tinha só um adesivozinho, já removi, e aí vamos remover esse aqui da tela. Ele vem como se fosse com uma película, mas não é exatamente uma película, é como se fosse simplesmente aqui uma proteçãozinha com algumas informações iniciais. Será que vocês conseguem enxergar? Então é importante que seja removido isso daqui. Então, deixa eu tirar. Olha o sonzinho, olha o sonzinho. Nossa senhora, vocês ouviram? Espero que sim, caramba. Então, temos aqui o nosso Xiaomi Mi A1, deixa eu ligar ele aqui, e aí já a gente dá uma olhada nesse smartphone. Vamos ver o que é que tem aqui de resto, porque sempre os smartphones da Xiaomi não surpreendem, né? A gente tem sempre aquela mesma coisa, então, no geral, é sempre a mesma coisa. Vamos só ver o que é que tem aqui. A gente tem aqui o manualzinho, algumas primeiras informações do Mi A1. Obrigado por escolher o Mi A1. A gente tem aqui um smartphone dual chip com cartão de memória, então você pode colocar, sim, um cartão de memória, mas é uma gaveta híbrida. Então você escolhe ou colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Então, acho que é basicamente isso que a gente tem aqui de informação relevante nesse manualzinho. Vamos puxar isso aqui, e olha, diferente, finalmente algo da Xiaomi diferente, né? Porque a caixa da Xiaomi é tão repetitiva que eu já tô cansado de abrir pra vocês. Aí aqui a gente tem o quê? A gente tem o nosso adaptadorzinho de energia e o cabo USB do tipo C. E o padrão do nosso adaptador de tomada já veio brasileiro, tá? Já veio aqui no padrão brasileiro, muito legal. E é 5 volts, 2 amperes. Então ele carrega um pouco mais rápido, sim. É quase que um quick charge, né? Se eu não me engano, é quick charge, sim. Deixa aí nos comentários se você sabe. Beleza? Então, é bem legal isso aqui. Tenho certeza que vai carregar muito rápido. Esse smartphone, que uma das coisas dele legais é a sua bateria, que é, sim, muito boa. E vai durar, sim, o dia inteiro, porque ele tem um dos processadores mais econômicos. E que duram mais a bateria também, porque são potentes e econômicos. E unido com esse processador, ô, beleza. Desculpa, com essa bateria, como é que eu tô falando? O processador junto com o processador? O processador junto com a bateria vai fazer um desempenho ali de duração de bateria excelente. Eu vou parar agora, porque o avião tá passando e sempre é isso. Não passa avião nunca aqui, mas quando passa é porque eu tô gravando. Então, vamos esperar. O avião já passou e eu queria fazer uma comparação pra vocês. Pelo que eu tinha visto na internet e pelos vídeos que eu já tinha visto sobre ele, sobre o Mi A1, eu vi que ele é bem parecido com o OnePlus 5 na sua traseira aqui. E, cara, eu tô com os dois aqui na mão e, realmente, tá? Eles são bem parecidos. A lente da câmera aqui, das duas câmeras, né? Porque o Mi A1 tem duas câmeras, sim. É bem parecida mesmo. É idêntico, pessoal, realmente. Só o flash LED aqui que diferencia. E também o OnePlus tem um botão a mais aqui na sua traseira, pra cancelamento de ruído, né? Então, a gente tem essa diferença aí. Mas, no geral, é bem parecido mesmo. Fora que a logo da Mi é aqui embaixo, né? E o sensor digitais também. Então, é um pouquinho diferente nesse aspecto. Mas, de resto, é bem parecido. Aqui na parte de baixo também é idêntico, tá? É incrível. Vocês conseguem ver a diferença aí? Porque o Mi A1, ele é preto, né? E o nosso OnePlus é um pouco mais escuro aqui. Desculpa, mais claro. Então, vocês sabem aí a diferença. Mas, realmente, é bem parecido na sua parte de baixo. Só inverter o lado, né? Aqui. E é bizarro, cara. É bem parecido mesmo. Aí, aqui na lateral, a gente tem bem diferenças mesmo. Isso aqui eu nem preciso falar. Mas, o nosso OnePlus, ele é um pouquinho mais fino do que o Mi A1, tá? Isso já devo falar pra vocês. Mas, enfim. O nosso Mi A1 já ligou. E eu queria falar pra vocês e mostrar também as diferenças da MIUI pro nosso Android mais puro aqui. E, cara, é bizarro. É bizarro mesmo como é diferente. É muito estranho ter essa experiência de você ter um smartphone com Android puro e depois pegar um com MIUI, né? Porque é a mesma fabricante, mas eu nunca tinha testado nenhum da MIUI, né? Da Xiaomi, com Android puro. Tá passando muitos carros aqui. Tô impressionado porque nunca passa também. Mas, vamos esperar. A vida é assim. É legal é quando tem essas emoções. Enfim. Vamos lá. Então, a gente tem aqui as primeiras diferenças. Realmente é bem diferente, tá? Aqui é a tela inicial do nosso celular. E a gente... Sirene de colégio! Meu Deus, isso nunca acontece. Mas, vamos lá. Vamos lá que hoje tá difícil aqui. Bom, a primeira tela aqui inicial, onde a gente tem os aplicativos principais de câmera, navegador, realmente é muito diferente. E o que eu já posso perceber é que, de fábrica, a gente já tem bastante coisa do Google e o aplicativo de fotos, né? O Google Fotos. E uma coisa interessante de ser falado é que essa parceria, né? Pra criação do Android One aqui, para o nosso Mi A1, rendeu uma coisa muito legal, que é o armazenamento ilimitado das fotos do seu Mi A1 na nuvem do Google Fotos. Então, você pode colocar lá quantas fotos quiser, na qualidade máxima, o que é sensacional, né? Acho que você vai gostar muito disso. E é uma forma de deixar suas fotos salvas, sem perigo nenhum aí de perda, né? Então, cara, primeira impressão é muito legal. As notificações aqui são totalmente diferentes também. Eu tô aqui com os dois aparelhos, né? Um com o MIUI e o outro com o nosso Android puro, né? Então, realmente muito legal a gente ver esse Android puro aqui. E aí, claro, vou fazer o review, falar pra vocês se foi bom essa mudança do Android puro, da MIUI para o Android puro ou não. E toda aquela coisa que eu tenho certeza que você quer saber. Mas agora eu queria fazer um testezinho rápido aqui pra gente ver uma coisa. Vamos ver as câmeras desse smartphone? Será que elas são boas? Vamos lá. Eu vou tirar aqui primeiramente uma selfie e vocês já veem aí o resultado e ver se é legal. Vamos lá. Beleza. Já tirei aqui algumas fotos, não somente com a câmera frontal, mas também com a câmera traseira. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a frontal veio com um embelezamento muito forte, tá? Então é bizarro o embelezamento que a gente tinha aqui. O pessoal da Ásia gosta muito, né? Então isso é totalmente normal. Mas eu já desativei e tirei algumas selfies aí pra vocês, vocês conseguem ver a qualidade, que é muito legal. E aí a gente tem aqui algumas fotos com a câmera traseira também. E são muito boas, tá, pessoal? Esse aqui é um smartphone que é bem barato, então a gente não pode esperar nada demais. Mas realmente ele surpreendeu e o preço dele atualmente tá muito bom. Então vai na descrição que vão ter os links pra você encontrar. E outras cores também. Eu recomendo você comprar a versão dourada ou a versão preta que nem a minha, que na minha opinião são os dois mais bonitos. Mas enfim, realmente a qualidade da câmera parece bem legal assim de primeira impressão. Esse aqui é um smartphone de custo-benefício, né? Bem barato. Então realmente a gente não pode esperar nada demais. Mas realmente, pensando no seu preço, a gente tem aqui uma qualidade acima da média. Então era basicamente isso, tá, pessoal? A gente tem aqui um smartphone com 64GB de memória, 4GB de RAM, o Snapdragon 625, e uma bateria muito legal também que vai durar bastante. Eu vou botar aí na tela agora a quantidade de miliamperes. A gente tem uma Android 7.1.2, o que é muito legal também, e uma versão bem pura, incrivelmente parecida com a do Pixel. E esse aqui é um smartphone que vai sim receber atualizações aí a longo prazo, e vai também atualizar muito rapidamente, e vão ter também muitos patches de segurança da... Vocês viram essa borboleta? Ela deu um rasante assim, quase entrando na minha boca aqui. Enfim, a Xiaomi e a Google vão dar um suporte muito legal pra esse aparelho, porque é um projeto novo deles aí pra gente com o Android mais puro, tá bom? Então é isso aí. Esse aqui é o Mi A1, smartphonezinho muito legal. De primeira impressão que fica realmente é que ele é muito bonito. A gente tem aqui um design muito minimalista, com poucos detalhes, mas que na minha opinião ficou muito bonito esse preto e esse prateado aqui ao redor, né? Ele é totalmente de metal, one body, muito legal mesmo. Ele é curvo nas bordas. A gente tem aqui os botõezinhos de volume e o power que são bem rígidos. Já gostei disso aqui, os botões. E aqui embaixo a gente tem algumas entradas aqui de fã de ouvido. Graças a Deus, obrigado. E entrada Type-C também pra gente carregar o nosso dispositivo. E a saída de som aqui, que eu ainda não testei, então não sei se é boa, mas eu falo tudo isso pra vocês no review em breve que vai ter que ir no canal. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever se você for novo. Deixa um gostei, deixa um comentário, diz se você gostou. Será que esse vídeo ficou legal? Deixa aí, tá bom? Beleza? Então, sou o Davi Alex, não esqueça de se inscrever. Mais uma vez eu repito. Vamos ver se a gente chega numa meta de 500 likes. Você consegue chegar numa meta de 500 likes nesse vídeo? É isso aí. Um abraço, até mais e tchau!